É exatamente isso que você leu no título desse vídeo, nessa semana houve diversos lançamentos de animes famosos e entre esses animes estão Naruto e One Piece dublado. Se você estava na espera por novos conteúdos pode se alegrar, pois esse lançamento veio recheado. Cada vez mais a Netflix vem ficando para trás e a plataforma do Prime Video vem superando seus limites. Só de One Piece dublado foram 8 ou 9 lançamentos e de Naruto foram mais de 10. Isso é sem dúvidas muito impressionante até porque foi lançado todos os conteúdos de uma vez só. Esse é com toda certeza um dos melhores vídeos do canal, então se você quer entender e ver tudo o que foi lançado dessa vez assista esse vídeo até o final, pois assim você não irá perder nenhum detalhe do que eu vou mostrar aqui. E antes de partir para o vídeo, quero avisar vocês que ocorreram muitos novos lançamentos nessa semana, então durante os próximos dias eu estarei falando sobre cada um deles aqui no canal. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, você sabe o que é melhor do que todos esses novos lançamentos? É o seu like, já estoura o botão do like, fazendo ajuda demais desse vídeo a ser divulgado. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta porque lá a gente consegue trocar umas ideias e ó, eu costumo responder todo mundo. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, na semana passada eu tinha postado um vídeo avisando que novos lançamentos de Naruto e One Piece dublado estavam para acontecer. E dito e feito, nessa semana, o Prime Vídeo fez a boa e lançou tudo o que podia lançar de uma vez só. Sério, foram tantos lançamentos que eu tive que fazer uma lista apenas para citar cada um deles. E começando com o favorito de todos, One Piece. O anime do Pirata que Estica teve hoje um novo lançamento na plataforma. E isso é espetacular, até porque toda essa ação mostra o quão dedicada está a plataforma do Prime em trazer novos conteúdos de One Piece. Enquanto a Netflix vacilou em não postar os novos arcos de One Piece no Brasil, o Prime Vídeo está se aproveitando e está lançando tudo o que pode. Fazendo com que cada vez mais ela se aproxime da Netflix na quantidade de conteúdos de One Piece em seu catálogo. Se tornando uma concorrência cada vez maior. E agora, eu irei citar todos os conteúdos de One Piece que foram lançados. E eles são Ah, isso foi quase um trava-língua. Chega, fiquei sem fôlego. Com essas adições, o Prime Vídeo se tornou a segunda plataforma de streaming com mais conteúdos de One Piece. Agora, ela só está atrás da Netflix. Pois a Net possui a quantidade maior de episódios disponíveis em seu catálogo. Mas eu acredito que do jeito que está, é apenas uma questão de tempo até o Prime Vídeo superar a Netflix. E agora passando para o lançamento de Naruto, prepara a lista porque realmente foram muitos. E começando com o início de tudo, todos os episódios de Naruto clássico agora estão disponíveis no Prime. E para melhorar, todos os episódios estão em uma versão remasterizada. Ou seja, todos os episódios estão com a qualidade em HD. Além disso, três filmes de Naruto clássico também foram lançados. Sendo eles, Naruto Conflitos Ninja no País da Neve, Naruto A Lenda da Pedra de Jeleu e Naruto Guardiões do Reino da Lua Crescente. E lembrando, todos os episódios e os filmes de Naruto clássico estão dublados. Então se você prefere assistir animes em português, pode ficar tranquilo. E agora partindo para Naruto Shippuden, também tiveram ótimos lançamentos. E para começar, a primeira temporada completa do Shippuden foi adicionada no catálogo do Prime Vídeo. E para quem não sabe, a primeira temporada de Naruto Shippuden é composta pelos primeiros 54 episódios do anime. Além disso, sete filmes da fase Shippuden também foram lançados. Sendo eles, Naruto Shippuden O Filme, Naruto Shippuden Laços, Naruto Shippuden Herdeiros da Vontade do Fogo, Naruto Shippuden A Torre Perdida, Naruto Shippuden Prisão de Sangue, Naruto Shippuden Caminho do Ninja e o melhor de todos, Naruto The Leste. Vale lembrar que todos esses lançamentos estão dublados, incluindo os episódios do Shippuden que foram lançados. E também vale ressaltar que esses episódios também estão em sua versão remasterizada, ou seja, todos os episódios estão em HD. Ainda não tem previsão se o resto do Shippuden vai ser lançado ou não. Mas considerando o fato de que o Prime fez uma parceria com a Crunchyroll, é bem provável que daqui a um curto período de tempo, todos os episódios já estejam disponíveis na plataforma. É, realmente, diante de tantos lançamentos, deu pra perceber já que o Prime Video não tá pra brincadeira. A plataforma simplesmente está investindo pesado pra trazer cada vez mais novos animes para o seu catálogo. Pra mim, é só questão de tempo pra ela conseguir superar a Netflix, por do jeito que tá. Não tem como, já tá valendo bem mais a pena usar o Prime Video ao invés da Netflix. Mas isso é apenas a minha opinião. E claro, agora eu quero saber de você. Você prefere usar o Prime Video, a Netflix, a HBO Max, a Crunchyroll? Qual a melhor plataforma na sua opinião para assistir os seus conteúdos? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Já se inscreve e ative o sino das notificações, pois assim, você não perde nenhuma novidade. E é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuiá!